E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal FUSA Games Galera vamos aí fazer gameplay hoje Assassin's Creed Origins Que é um jogo da série Assassin's Creed que eu mais gosto E hoje nós vamos fazer a missão aqui galera, vou mostrar pra vocês aqui Vamos fazer uma missão principal chamada As Escamas do Crocodilo Nessa missão o Bai que viaja para Faiun em busca de seu próximo alvo Um membro da Ordenada dos Anciões conhecido como O Crocodilo E encontre-se com Kenute, a esposa do informante Beleza, vamos rastrear a missão aqui E um detalhe aí galera, esse traje bem legal que eu comprei Vou mostrar pra vocês aqui, esse traje aí do nosso amigo Bike É o chamado aí, o traje Ed Egyptian É o melhor, não, esse traje aqui não Vou mostrar todos pra vocês aqui, todos os trajes que eu tenho Aí tá os trajes, todos estão aqui E esse é chamado Líder Persa Tá equipado aqui Tem vários trajes aí, vocês estão vendo aí Que eu já comprei E esse aí é o Líder Persa que eu paguei dois mil aí E um traje aí bem legal, bem bacana do nosso personagem Ok, então vamos lá pra essa missão, As Escamas do Crocodilo Vamos iniciá-la aí Eu vou selecionar no mapinha aqui, ó Pra ver onde que está a missão Ela está bem aqui E aqui a gente tem um ponto de viagem rápida que eu não desbloqueei Aproveito e desbloqueio aquele ponto de viagem rápida E vamos lá Provavelmente a gente vai ter que pegar um barco aqui Vamos ver se tem por ali E eu vou aproveitar que ali já tem um ponto de viagem rápida E já vou desbloquear Vamos lá, vamos pegar esse Esse barquinho aqui E vamos até lá E vamos lá, vamos curtir galera O gráfico maravilhoso do Assassin's Creed Origins Pra mim esse jogo aí Foi um dos melhores jogos aí Com certeza já lançados na série Assassin's Creed Ele é simplesmente muito bacana esse jogo, velho Assim como também o Odyssey Que eu estou jogando também É um jogo muito bom Mas o Assassin's Creed Origins, cara Eu achei muito legal Pra mim, é um dos melhores da série Então vamos lá Vamos até o objetivo Que está aí A gente tem que encontrar com esse Kenute Que é a esposa do informante Com a Kenute, né Vamos aí pegar o nosso barquinho aí Que bacana A gente tem que assassinar o cara depois aí, né Que é esse tal desse crocodilo aí Essa semana eu tenho jogado bastante Assassin's Creed É... igual eu falei pra vocês Coloquei aí O último vídeo que eu coloquei Foi o Assassin's Creed Black Flag Que também é um... entrar entre os preferidos da série aí E hoje vamos aí O Assassin's Creed Origins Ó, tem um crocodilo aí Fio de uma égua aqui atrás de mim aqui, ó Ah, meu filho Eu não vou te matar agora, não Vou seguir meu objetivo aqui Porque eu tenho muita coisa pra fazer pela frente aí Vamos lá O crocodilo se é pra matar É bom que você vende aí, né A pele dele, né Beleza Estamos chegando aqui Vamos parar aqui Ok Um novo local descoberto Ah, galera Detalhe Essa espadona que eu tô usando aqui Vou mostrar pra vocês aí, ó Tá vendo, né Bem bacana também Essa espada você pega ela Numa missão que chama o presente dos deuses Acho que é esse mesmo nome É uma missão que quer um meteoro lá Um meteorito, sei lá o que lá E o bike vai investigar Ela chama o presente dos deuses Aí você pega essa arma Essa espadona aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Meu equipamento Essa chama-se Vou mostrar pra vocês É a lâmina suprema Muito boa Essa espada E também Eu tô selecionado aqui A minha lâmina de luta de Ibeão Que eu gosto muito Além dela também Eu gosto muito do machado também Mas por enquanto Tô com essas duas armas aí Selecionadas E aqui tem A bomba de fogo E também O nosso escudinho aí De lei, né Então essa espada aí Só pra quem Não viu Não jogou Não fez essa missão Essa missão Presente dos deuses É uma missão que vem verde no mapa Se eu não me engano aí Aí você Faz aí Essa missão E pega Ó Tem um lazarento ali, ó Antes disso Deixa eu só olhar um negócio Só que o cara já me viu aqui Vamos sair daqui Peraí Deixa eu só ver aqui Que tem um ponto de viagem rápido aqui Esse Tem esse local aqui Que a gente pode eliminar o capitão E a gente tá aqui, ó Tem duas missões principais aqui E tem esse ponto de viagem rápido Vou selecionar ele aqui Porque antes de fazer a missão Nós vamos Fazer esse ponto E tem outras duas missões Secundárias aqui Mas vamos fazer depois Tá vindo o cara ali Mas vamos lá Vamos aí deixar esse cara Vim Vamos partir Pra nossa missão aí Tá bem lá em cima Essa espadinha É muito boa, cara Essa lâmina aí, né Então chama lá a missão Presente dos deuses Você pega essa Lâmina aí Potente Bem bacana Cara, vou pegar outro barco aqui Vou Vou ali de novo, cara Vamos lá de novo Na verdade Devia ter continuado a minha viagem Não desci ali Vamos Vamos continuar aí Desci no local errado Ali, cara Vamos continuar a nossa viagem Aí Cara Uma dica aí Do Assassin's Creed Cara Sempre For no local Né Acho que você aí todo Já deve saber Desbloqueie os pontos aí De viagem rápido Porque isso é muito importante Né, cara Pra você poder Locomover pelo mapa Aí, né Então se tiver um ponto De viagem rápido Já pertinho Já vai lá Aí Novo Octers Então é isso aí Se tiver um ponto de viagem rápido Vai lá E já Desbloqueia rápido Pra você ficar com a área ali Já liberada Sempre quando você quiser fazer O deslocamento Aí no mapa Aí, né Que o mapa É um mapa Um pouco extenso Você vai conseguir fazer Com mais facilidade Né Ó a espadona aí Do caramba Vão lá Vamos até aquele ponto Tá lá em cima Tá longe pra caramba Esse rapaz Novo local Ali em cima, cara Vamos calar Vamos calar Essas pedras Do daqui E vamos Sincronizar Esse trem aí Não poderia De fazer Não poderia Deixar de fazer Essa missão aí Antes de Desbloquear Essa parte Aqui, né Pronto Tá ok Vamos sincronizar E aí Agora já tá liberada A nossa viagem rápida Aí Sempre quando quiser Vim pra esse local Já tá ok Concluída Viagem rápida Desbloqueada E o mapa atualizado Vamos dar o nosso pulão Beleza Subimos de nível aí Bacana Dane vida aumentado Estou pro nível 25 Então vamos lá Pro nosso objetivo Aqui Tem essas exclamaçõezinhas Aí galera São duas missões Secundárias Que você pode Fazer também Mas aqui Eu tô priorizando Neste caso A missão principal Que é As escamas Do crocodilo Aí vamos ver Precisamos deixar Esse lugar limpo E em ordem De novo Kennuth Sim Hotfres me enviou Estou aqui para ajudar E eu tenho a boneca Da sua filha Ótimo Já esperava uma mensagem dele Obrigada Entre Vamos comer e conversar E aí E aí Ah Adorei minha boneca nova O nome dela vai ser Iseth, e ela vai ser a protetora de toda Faiun. Faiun está em crise desde que Rotefrés pegou aquele livro. Soldados com tochas fazem patrulhas toda noite. Essa cozinha de caridade foi praticamente arrasada. Bem legal, tem uns dois trajes que eu preciso comprar. Acho que é o completo aí, aí eu vou completar todos os trajes. Vamos lá tio Baik. Vamos lá tio Baik. Vambora. Vamos lá tio Baik. Onde aprendeu a subir desse jeito? É bem divertido. Eu venho muito aqui. Tudo parece tão bonito. As pessoas devem estar felizes, mas não estão. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai vão ajudar as pessoas. Onde fica a sua casa? Naquela colina. Tá vendo? Sim. Hmm, soldados. Obrigado Shadia. Melhor voltar para sua mãe. Pode ficar perigoso. Não vai acontecer nada de ruim comigo. Beleza, vamos ter que pegar o livro ali. Vamos usar a nossa avezinha aqui né. Para a gente amarcar aí todos os inimigos. A galera de negro aí ó. Morrada de negro. A gente tem que pegar o livro aí. Beleza. Os guardas são vigilantes. Encontramos o livro? Ainda não. Mas não vai demorar. O capitão está interrogando o servo lá em cima. Regime-se os equipamentos aqui. Quem lute uma mulher marcada? Essa lealdade vai acabar matando eles. Vamos tripar você! Vem cá, lazarinha. espada é muito boa cara vou arrancar suas tripas vem cá e arranca cara vem cá e arrancar minhas tripas a correntinha porque a galera em velho Ah, meu filho. Nossa, que ator. Tem mais? Pronto, acho que agora acabou, né? Acabou nada, cara. Tem um cara aí, ó. Olha aqui que tem um cara aqui, feio. Ó, quase matou o que pegou, que não é esse culão, cara. Nem tinha visto esses caras, pra envenenar também os camaradas aqui, ó. Beleza. Nem tinha visto que é caro ali, bicho. Tá doido, hein? Ok, tem mais uns aqui em cima, lá, ó. Uma galerinha ali em cima. E nós temos que entrar e pegar esse livro aí, tá lá embaixo. O quê? O quê? Esse cara é bom usar flecha nele. Vou usar o poder aqui que já dá nele. Tem mais cuidado, senão o cara vai matar aqui. Pronto. Quase que é mato aqui, velho. Vou pegar aqui de cima, que não dá pra subir. Porque a gente pode pegar esse cara aqui lá do alto. Dá nele as flechadas, tirar bastante vida dele. E depois vai lá e mete bronca. Vou te pegar, cara. Aí já tiro o dano aqui nele, ó. Pronto. Aqui eu fui bem no combate corpo a corpo, né, cara. Esses caras geralmente... O bom é você tirar o dano, né, subir no local aí. Já tirar o dano lá em cima dele, né. Atacando flecha, esses caras mais fortes aí. Depois você vai lá e detona ele. Mas tudo bem. Vamos continuar aí. Consegui matar pelo menos os caras ali. Os caras quase me pegaram ali. Vamos lá. Queria que meu pai viesse pra casa. Sinto falta dele. Quero que ele veja minha boneca nova. Mas tive uma ideia. Eu vi minha mãe falar que temos que esconder esses pergaminhos pra ele. Então eu vou ajudar. Se eu levar eles comigo, meu pai não vai precisar ficar preocupado e vai poder voltar pra casa. Aquela menininha lá que estava... E eu a mandei para sua mãe. Tenho que encontrar Kenneth antes dos soldados. Ah, Shadia. O que você fez, pequena? Não se pode brincar com o crocodilo. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Você viu a Kenneth? Ela está aqui. Os soldados vieram e a levaram para o farol. A jovem Shadia também. Renu tentou discutir, mas eles não deram ouvidos. Tem alguma coisa errada, não é? Isso nunca aconteceu antes. A vicia é o Rotterface. Rápido! A maldição! A Kenneth e a Shadia estão no farol. Preciso chegar agora! Resgate Kenneth no farol. Rápido! E a gente passa fome? Pobre paga mais que... Então vamos lá. Vamos ter que resgatar a Kenneth no farol. Ah. Aqui deu o camelinho. Acho que aqui não tem não. Vambora. Não tem alguma coisa... Deixa pra lá. Oh. Tá pertinho aqui mesmo Vamos esconder aqui Novo local descoberto Vamos marcar aqui Tá bem ali cara A galera aqui O cara aqui Vou assinar esse cara aqui uma vez Tenho que tomar cuidado Por aqui Peguei esse cara ali velho Por trás E os caras me viram Esse aqui é o maior tarminha boa que eu falei com vocês aí Ó, tá vindo cara ali velho Tem alguma coisa errada Olhos abertos Estou aqui Pode relaxar Nada Mas é bom ficarmos de olho Esse cara é nível 27 Vamos lá pegar amanhã lá Sai, Mari Sai, Mari Sai, Mari Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E vamos lá galera, vamos continuar a missão aí, que é encontrar a Shadia. Já concluímos o local aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos pular aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, a menina morreu. É, a menina foi pro soco, hein velho. Será que eu demorei a salvar ela? Acho que não, né? Se não dava missão falha, né? A missão falhou, a missão falhou. Porque eu fui matar lá o capitão lá do local lá. A menina tá morrendo afogada lá, bicho. Acabou. O crocodilo venceu. É, a menina foi pro soco, né? É, a menina foi pro soco. É, a menina morreu mesmo velho. Isso não vai trazer Shadia de volta. Não. Mas pelo menos vai ter o conforto da vingança. Nós dois vamos. Assim espero. Farei o que puder pra te ajudar, irmão. Renut, conseguiu te dizer alguma coisa? Apenas que tinham outros homens como soldados. Guerreiros grandes e imponentes. Um deles é Ruivo. São bandidos? Soldados? Acredito que são gladiadores. Da arena de Crocodilópolis. Parece que... Aquele monstro usa lutadores para fazer o que quer. Vou achar esse monstro, meu amigo. Ele vai morrer. É, não teve jeito mesmo. A menina morreu, hein, cara. Então tá aí, galera. Missão concluída. Escamas do Crocodilo. Missão aí bem tranquila. E agora tem as... As mandíbulas do Crocodilo. E é isso aí. Vamos pegar um barquinho ali, ó. Pegar esse cara aqui, ó. Tem algumas missões aqui. Vamos ver aqui. As principais. As mandíbulas do Crocodilo. Vamos ver aqui. 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 Eu estou no Nível 28, né. Eu estou no Nível 25. Então vai ser uma missão mais difícil um pouco aí. Os inimigos vão ser mais fortes. O dano vai ser maior. Então, Mas vamos enfrentar, né. Olha lá Estamos chegando aí No nosso objetivo Eu costumo falar Já que os inimigos aí que tem três níveis acima do seu já costuma dar um pouco mais de trabalho Daqui a pouco vem o... Falei que o cocodilha vem aqui Vamos aqui também Inclusive vamos aproveitar Vamos fazer aqui uma alteração Eu tenho meu arco aqui Meus arcos que estão aqui Tá ok Vou mudar esse aqui Vou pegar um outro aqui Arco de gazela Plagela de lobo Vou também aproveitar E vamos aqui fazer uma alteração Desse traje Que é muito bacana Mas vamos pegar um outro traje aqui Outro traje bem legal Esse aqui Esse azul também é bem legal Olha que bacana Muito legal também O que pode me falar dos homens que lutam aqui? Homens? Não são homens São deuses Os guerreiros mais selvagens que existem Podem te partir ao meio com um golpe Ah Algum tem cabelo vermelho? Mas pelos deuses Você nunca ouviu falar dos irmãos da galha? Não sente os olhos deles em você? As estátuas deles estão aqui Ah, que bacana Os caras aqui não são floxicheiro não Sim, eu sou o dono Félix Martialus Quem é você? Mais um bruto Sem nome Em busca da fama Eu só quero entrar na arena Soube de um lutador Que vale a pena ver De cabelo vermelho Ah, você fala dos irmãos gauleses É verdade Mas vou poupar o seu tempo Garoto camelo Você não pode pagar Agora suma antes que você é fugente Alguém que pode Senhor Ele tem um brasão de mediai Um mediai o quê? Pra mim tanto faz Você sabe lutar? Parece que sim Feroz como um Cão sarnento Não, não Eu já tenho uma egípcia Uma caçadora de siuá Que vale por três de você Ela frequenta o obelisco no lado leste Se você quiser levar uma surra rápida É o único modo de entrar na arena Lute nas ruas E um gladiador te levará pra dentro Oh Os irmãos gauleses estão envolvidos no assassinato da Xadia Mas por que seguem ordens do crocodilo? Cara, tô vendo que vai vir uma briga boa aqui, hein, cara O dono da arena mencionou uma gladiadora siuana em um obelisco Será que isso aqui vai lembrar o jogo Talvez eu conheça Aquele jogo lá da Microsoft Jogaço, hein, muito bom aí da Microsoft Rise of Rome, né Lembrou lá que você tá na arena lá Com os gladiadores lá, bem legal Então vamos lá Encontre a gladiadora siuana Cheio de cara ali Inimigo ali Ali tem o ferreiro, galera Onde a gente pode fazer aí Comprar armas Fazer melhorias Nossas arminhas Nó, cara Tem um cara ali que é nível 29, hein, meu irmão Tem um cara ali que é nível 29 Matar esse aí vai ser osso Nossa, só de cara acima do meu nível aí Mas a missão já falava aí, ó Nível sugerido 28 Tem cheio de cara nível 28 Tem uns 29 Orai Vamos orai aí Vamos enfrentar os caras lá na arena Que o bicho vai pegar Tô com minha espadona aqui E tal Vamos ver aqui Meu amigo Meu irmão Nossa, como é bom te ver O que tá fazendo aqui em Paiu? Ouvi dizer que era um bom lugar pra prosperar Mas eu não esperava encontrar você aqui, Kensa O que posso dizer? Eu ouvi o chamado da arena Você acredita? Eu sou uma gladiadora agora Mas venha, vamos conversar E beber Estou te falando, Bayek Tô tão perto do meu sonho Se ao menos me dessem uma chance Sei que poderia ser uma campeã Dinheiro Fama E luxo O que mais uma mulher poderia querer? Por isso vim até Faiun Para construir uma nova vida E enterrar o passado Mas fui rechaçado nos portões da arena Então você finalmente desistiu de consertar o mundo Ótimo Essas coisas são impossíveis Félix não confia fácil em forasteiros Mas não se preocupe Com o meu apoio Logo estaremos lutando juntos Primeiro Vamos beber E de manhã vamos à arena Fazer as devidas apresentações Ah É bom ter você aqui Velho amigo Ok Entre na arena Quando estiver pronto Ótimo Ótimo Tamanho do crocodilo ali Caramba Nós estamos agora no local chamado Crocodinópolis Crocodilópolis na verdade Nópolis Os egípcios Se juntarão aos irmãos do sul O negócio está bem ali Vamos passar por aquela ponte ali Saiam do caminho O que você está querendo O que você está querendo Morias para esquivar Mas a tua ponte Eu quero Que ele Seja meu parceiro Que coincidência Ontem mesmo o ibérico foi despedaçado Por leões Talvez haja uma vaga E se a Kensa te recomenda Se quiserem montar uma equipe Vocês vão precisar de um nome Que tal Guerreiros Silanos Eu acho que guardiões de Silá Seria mais condizente É memorável o suficiente pra você? Eu já ouvi piores Vamos, entre É aqui que os combatentes Aguardam sua vez na areia O cheiro que sente É suor Sangue E um pouco de vísceras Se tem predisposição A cada uma Vamos continuar A missão As mandíbulas Dos crocodilos Para te proteger na arena Medjay Aqui é onde você Provavelmente vai morrer Tente ser dramático O público gosta Mas no caso De uma improvável vitória Você ganhará glória e fama E mais uma chance De morrer Essa é a curta E brilhante vida De um gladiador Certo O que temos aqui? Ah É o Calixtus Calixtus Um ex-soldado De Ptolemeu Que diz saber Como manusear Uma espada Horus Já foi o meu melhor lutador Mas a idade Acaba com todos Hoje luta tão bem Quanto um pinico Ele treina os novatos Aquela armadura Das forças De Ptolemeu Tô vendo que a gente vai pegar Uma arma aqui Uma arma bacana Será? Tô saqueando aqui Se usa as armas Que eu forneço Não existem exceções E você conhece Kensa Afinal está aqui Pela indicação brilhante E suspeita dela Vai Crocodilópolis Saúda outro campeão Ou outro saco De sangue e merda Quero ver Se ele sabe lutar E quem melhor Pra testá-lo Do que aquele Que o recomendou O que me diz? Pronto pra erguer Sua espada Vamos ver se você melhorou Que isso Caramba Você tem um traço De crueldade Agradável Para um cão de areia Muito bem Kensa Você tem um novo parceiro Logo os portões se abrirão Pula em cima de mim Acho que eu ia brigar Comigo ali Achei que eu ia ter Cair pra porrada Ali Esses são os restos Que o Félix Que o Félix Quer botar contra a gente Não vai dar nem Pra aperitivo Irmão Já vem o camarada Aí O bicho é pegar Eu vou arrancar Suas bolas E te enfiar Água lá abaixo Nosso maior Obstáculo aqui Os irmãos Gauleses Eu sei bem Beleza galera Vamos falar com o Félix Para começar a nossa partida Vamos tomar um couro Aqui agora Esse cara Tudo nível acima do meu Todos pensam que estão prontos Até levar um punho Nos dentes Você vai enfrentar Uns novatos Se você sobreviver A gente conversa mais Dois guerreiros Contra o impossível O público ama Lutas desiguais E não decepcione eles Ou a mim Vamos lá Vamos lá galera Vamos tomar uma surra Aqui agora Vamos entrar Nesse campo Da arena Enfrentar Esse lazarento Tomar Aquela surra Vamos tomar Aquela surra Aqui Nossa senhora Já estou tomando Sua Aqui Tomar cuidado Em cara Entrei Tomando a surra Desses caras Que bicho Ó Ó Sincronizou Caralho Vão lá Tomar a surra Desses caras Aqui Vão lá De novo Qualquer sangue Certo Não existem Inocentes Aqui Não existe Sua Espada Irmão Porque eles Não vão Todo mundo Aqui Sabe Dos riscos Você se acostumou Fácil Com essa vida Você não Vê como eles Me olham Você é mais forte Mas você não mata Não Os homens As mulheres Eu tenho Tudo que eu poderia Desejar Tá achando Tá achando que é Cara Tem revanche Cara Ó Os dois Ladarentos Aqui Ó Ó Eu falei com você Que tá lembrando Na low rise A low rise Son of home Guerra de arena Bora Já que vocês querem Briga Vambora Vai daqui Cara Ó O cara Tá vindo quente Vem E vamos chamar a atenção De um patrão Ó, galera, meu. Os caras não acabam não, velho. Os caras não acabam não. Aqui eu não posso usar flecha. Porque aqui é briga de... Briga de foice, mesmo. Vamos quebrar a defesa dele rápido e depois ir. Ai. Vem cá, meu filho. Falta só o C agora, ó. Nossa, velho. Cara, quase mata ali, velho. Ó. Essa lança dele vai longe pra caralho, filho. Tomar cuidado, se eu não acertar aqui. Quebrar a defesa dele, ó. Pronto. Quebrar a defesa desse do Aego aí, vai nele. Será que acabou a arena? A briga da arena? Nada, né? Agora vem um... Que fodão lá agora. Os novos queridinhos da arena. Quão longe será que eles conseguem... Agora vem um fodão da arena lá. Juntar vocês dois foi uma das minhas melhores ideias. O público adora vocês. Eu disse que a glória é o nosso destino, Félix. Glória? Calminha, calminha, donzela grão de pó. Tem um longo caminho pela frente. Foi um bom começo, mas vocês não estão à altura. Não vão enfrentar os irmãos gauleses, depois de surrar os novatos merdinhas. Mas, pra ser sincero, espero que eu consigo. Cansei de vocês me encher. O pior está por vir. E o que faremos para enfrentá-los? Pelos deuses, não me venham com essa. Só pense na próxima luta. Por ter me irritado, vou colocar uns leões também. Esses já não comem há dias. Nó, que isso. Fudeu tudo. Se aquele ali estava difícil, hein, cara. Agora o bicho vai pegar mesmo. É, nada me agradaria mais. Mas e aqueles outros contratos que você mencionou? Oh, o incorruptível Bayek disposto a sujar suas mãos. Os tempos mudaram, Sene. Acho que é difícil ser um mediaio o tempo todo. Tente perguntar ao Félix sobre isso. Discretamente. A melhor forma de achar o crocodilo é vencer os irmãos gauleses. Os assassinos da Shadia. Beleza. Félix. Soube que alguns gladiadores fazem trabalho extra. Isso não é verdade. E se houvesse tal arranjo, você ainda teria muito mais a fazer para merecer uma oportunidade. O seu trabalho, seu rato imundo, é lutar. É só isso. Ou você ganha seu ouro na arena, ou você não ganha nada. Então é isso que faremos. Estamos prontos. Finalmente. Estão perguntando de vocês na arena em Sirene. Deem um bom espetáculo e todos iremos lucrar. Cara, agora o bicho vai pegar. Agora o bicho pega. Então vamos lá. Vamos para o segundo round aí. Estou vendo que vai vir a galera de novo aqui. Espero que esse seja o último. Vamos lá. Vamos ver. Meu cara vai matar. Vou tomar cuidado aqui. Esse é o último, cara. E mais, hein. Eu vou pegar esse cara ali, velho. Já tiro um life bom nele. Nossa, quase carma tudo. Não há regras na arena, Sirene. Olha o leão lá, velho. Só que antes tem que matar esse cara aqui, né? Outro gordão aqui, velho. Vou pegar o C agora, cara. Acabou? Acabou? Acabou ou não? Claro que não, né? Isso aí é só o início. Os guardiões de Siuá venceram mais uma vez. Seriam os irmãos cauleses os próximos. Abrão! Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.